Fala aí, eu. Não. Ai, ai. É importante que estem bem, estem tranquilos. É, vocês estão bem. El uno para el otro sempre, juntos somos fortes. Claro. Sempre juntitos. Mas também estás a ver os aviões, depois eles comem a gritar, não sei o que, a Jéssica. E ele começa. Eu começo logo a pensar e ele começa logo. Os aviões que vocês vão receber, tantos aviões de apoio. Hoje chegaram aqui, estamos a gritar, confia Jéssica, não sei o que mais. Continua. Estás a ver? Eu não fiz nada de mal, ele tem a consciência tranquila. Só que tanto ele como tu. Só que ele tem mais recém. Por si que ele estava aqui. Olha, enfim, não somos todos iguais. Estás a ver? Nós primeiro estávamos sempre os abraços, estávamos sempre juntinhos. Hoje, estás a ver, tivemos mais... E essa é a coisa do lado, porque é como se estás a 100 e depois voltas a 100. De repente baixa, pronto, mas vai puxando por ele. É assim. Vai puxando... Já disse, continuas assim e não sei. Mas eu acho que o mais importante é que vocês se sintam assim confortáveis. Indiferentemente de que elas vayan a pegar em algo pequenino para convertir-lo em mais grande, vocês não estão a fazer nada mal. O que podiam apanhar era no chuveiro, não vamos tomar banhinho juntos, não vai nada. Não estávamos a fazer nada mal. E não estamos a fazer nada mal. Um abraço, um beijinho. Até me daram um beijo com a língua, sem ninguém estar a ver. Estás a pôr a almofada por cima. Pois. Estás a ver? Primeiro estávamos a ir aos beijos por todo lado na festa. Andámos a pôr os beijos. Agora não, tens a ser com a almofada por cima. Estás a perceber? Tem muitas coisas. Eu assim não sei, apá, está... Esta coisa aqui está mal. Não vamos a fazer nada mal. Tens que dizer tudo o que não te faz sentir confortável. Para ele está confortável assim e vamos ver como é que vai, como é que continua. Sinceramente não sei. E tu como é que te sentes assim? Eu não sei, não me sinto bem porque não estou a ser eu mesma. Tu tens que dizer-lhe que tu não te sentes bem com isso. Ele disse. E o que disse ele? Hã? O que disse ele? Para confiar nele que isto aqui está a fazer por nós, para nunca acassem a imagem, não sei o que mais, para eles não... Apá, não sei. Estás a ver? Que algumas imagens lá fora podem mostrar outras. Te vou dizer algo. E eu te lo disse a ti na vez passada, eu gosto muito da sensatez de Pedro. Por outro lado, ele o vê por outro lado como que para protegerte a ti, e proteger a relação. Não é por nada mal, é simplesmente para protegerlo. Mas eu sei isso, eu sei. Mas também... Esse sensato, esse bonito, se está a preocupar por ti, se está a preocupar por vocês ao mesmo tempo. Como te disse, a vez passada, quando ele queria ir mais a devagar, opa, também é bonito, não por o facto de que vai mais rápido, mais lento. A vez passada devagar a mim não me importa, vamos devagar, vamos ter nos calcitos. É o que eu digo, é a intenção disso, que é uma intenção sensata, que está para fazer as coisas bem, que está para fazer as coisas seguras. E isso é bonito. E para mim está abrindo a mesma, mas não é ir ao devagar, chegamos a um certo ponto e voltar para trás outra vez. Só porque vem pessoas a gritar cá fora. Não sei o que é. Sim, ou seja, também fica a dúvida, porque na verdade não se sabe o que foi o que disseram. Mas vocês têm recebido mais mensagens de apoio que do contrário. É o que eu já disse, recebemos mil mensagens. E essas são as matemáticas que vocês têm que sacar. Recebemos mil mensagens de apoio. Exatamente. Tudo bem. Hoje confiei na Jéssica, não sei o que quer dizer, mas eu não fiz nada mal. Se tivesse a consciência era suja. Exatamente. Não tenho.